A CIDADE NO BRASIL 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 Era ali Ah, Maria Não temos rabanetes em casa Nem dos comuns Imagine um de folhas 짜z answers Deus do céu Como eu preciso de um rabanete Daria qualquer coisa Pra poder comer um rabanete agora Mas onde que vou encontrar Unosisiagantes estas её na noite? Lá Bem ali No jardim do vizinho Onde é que eu vou encontrar? Bem ali, no jardim do vizinho. Ao lado da plantação de morangos. Eu morro de medo daquela mulher. Ela é de dar medo mesmo, mas é lá que estão os rabanetes. Maria, eu não posso ir até a casa dela à noite. Eu acho que ela é uma bruxa. Não seja bordo. Ela é meio estranha, mas é uma mulher como qualquer outra. Além do mais, você nem precisa falar com ela. Você quer que eu entre no jardim dela e roube os rabanetes? E por que não? Não precisa trazer muitos, ela nem vai notar. Mas e se ela notar? Então você pode oferecer uma de suas velas. Não sei, Clor, mas eu morro se não comer um rabanete daquele. Por favor, pela minha vida, pela vida do bebê. Eu não acredito. E assim, Clodio, o fabricante de velas, saiu de casa no meio da noite para procurar os rabanetes que sua mulher queria comer. Olhou preocupado à sua volta. E então, sem fazer ruído, com todo cuidado, pulou o alto muro de pedras. Clodio tremia de medo. Sentia calafrios, ondas de pavor que subiam e desciam pelas costas como camundongos pequeninos com pezinhos gelados. Queria fazer meia volta e correr para casa, mas sua mulher precisava dos rabanetes. Até que, no meio das plantas estranhas, vegetais risóticos e as mais esquisitas ervas, bem ao lado de um pé de mandrágora, encontrou os famosos rabanetes da bruxa. Quem está aí? Quem está no meu jardim? Apavorado, tremendo de medo, Clodio tratou de escapulir do jardim da bruxa. Clodio, o que aconteceu? O que houve? Ela me viu no jardim. Eu tive que correr. Sim, mas e os rabanetes? Você encontrou? Encontrei. Aqui estão. Quem já trouxe? Aqui estão os seus rabanetes. Oh, Clodio, você conseguiu! Oh, meus preciosos rabanetes! Oh, meus lindos, meus maravilhosos rabanetes! Ah, que perfume delicioso! Ai, que sabor, que gosto bom! Isso deve ser o paraíso! Oh, estou perto dele! Quer um pedacinho? Não. Não, muito obrigado. Conheço o gosto de rabanete. Mas estes são especiais. É, são roubados. Roubados do jardim de uma bruxa. Ora, Clodio, pare com superstições. Não é superstição. O lugar é apavorante. A mulher é apavorante. Acha que ela o reconheceu? Ah, eu não sei. Não esperei para saber se ela me reconheceu ou não. Mas uma coisa eu garanto. Eu não volto lá por dinheiro nenhum. Não volto àquele jardim por nada nesse mundo. Oh, de qualquer modo, obrigada por ter ido buscar os rabanetes. Você me fez muito feliz. Boa noite. E em pouco tempo, Marie devorou os rabanetes. Comeu todos, sem deixar um. Comeu rabanete cru, rabanete assado, salada de rabanete, cozido de rabanete, torta de rabanete. E fez até um fondue de chocolate com rabanete. Claude tinha esperanças de que depois daquilo, sua esposa nunca mais pensaria em rabanete. E assim foi até o dia em que Marie quis comer rabanete e viu que eles tinham acabado. De início, ela nem se preocupou. De início, ela não se preocupou. Como você fez com o brilhão. E a vaga de talimã. E os caras de rabanete, OGUN, e a vaga de lá. E a vaga de talimã. O que foi? O que é? O que aconteceu? Eu estou com fome. Ah, não. Não me diga que vai começar novamente. E dessa vez vai querer comer o quê? De rabanetes. Ah, não. Pode esquecer. Pode esquecer. Eu não volto lá. Ah, Claude, por favor. Eu já disse que está dito. Eu não vou... Não, mas dessa vez eu prometo que não teço mais. Eu já disse que eu não volto ao jardim daquela mulher. Você não sabe. Ela é muito perigosa. Ela é uma bruxa. Você que não sabe o quanto eu preciso dos rabanetes. Não entendo. Não consigo me controlar. Maria. Claude, eu preciso muito de um rabanete. Eu não vou morrer se você não tiver uma rada. Como você sabe? Você nunca ouviu de alguém morrer por uma rada? Bem, isso provoca. Isso provoca o quê? Isso provoca o que não me ama. Isso provoca o que não me ama. Isso provoca o que não me ama. Eu não sei. Não sei. Isso provoca o que não me ama. Isso provoca o que não me ama. E assim, Claude outra vez saiu pela noite e a procura de rabanetes para sua mulher. A coruja piou ao longe, mas Claude não ouviu o sinal de aviso e continuou a procurar no jardim da bruxa. Rabanetes, se você quer rabanetes, você os terá. Onde é que você pensa que vai? Onde é que você pensa que vai? Pai! Agora... O que é que você está fazendo no meu jardim? Ah, mas... Acho que o vento me trouxe aqui. O vento, é. E quem mandou arrancar os meus rabanetes? Ora, se o vento era forte ou o bastante para me empurrar, bem que ele poderia ter arrancado uns rabanetes. E... Será que foi o vento que pôs os rabanetes aí dentro? Aí está uma coisa que eu não entendi ainda. Mentiroso! Ladrão! Ladrão e mentiroso! Você sabe o que é que vai acontecer por causa disso? Não! O quê? Eu vou cortar os seus dedos e plantá-los no jardim, no buraco dos rabanetes. No lugar dos rabanetes que você roubou. Oh, não. Por favor. Por favor. Foi minha mulher que pediu. Ótimo. Planta os dedos dela também. Oh, por favor. Por favor, tenha piedade. Nós vamos ter um bebê. Um bebê? Você disse que vocês vão ter um bebê? É. É, um bebê. E por isso que minha mulher ficou com esse desejo de comer rabanetes. Ela... Ela queria tanto. Ela queria... Queria um rabanete. Bem... E por que você não pediu um rabanete em vez de invadir meu jardim como um ladrão? É que... Eu não queria incomodar a senhora. Ah... É assim. Por que sua mulher teve estes estranhos desejos noturnos? Você virou ladrão? Foi por amor. Amor! Eu fiz isso por amor. Não explica nada, seu arremedo. Seu miserável arremedo de homem. E agora? O que é que eu faço com você agora? Deixe-me voltar pra casa. Se a senhora me deixar ir, eu juro que nunca mais roubo rabanetes, nem rabanetes, nem qualquer outra coisa. Nunca mais, em toda a minha vida. É tarde demais. Você tem que pagar pelo que fez. Eu posso... Eu posso fazer velas... Eu posso fazer velas grátis. Eu posso fazer velas grátis pra senhora pelo resto da minha vida. Velas! Não! Vela é pouco! Você roubou uma coisa que me pertencia e eu... Agora, eu tenho o direito de roubar algo de você. Mas o que a senhora iria querer de mim? Alguma coisa que você prese muito. Então, é só pedir? Só pedir? Você jura? Sim, eu juro. Mas eu sou um homem pobre. Eu não tenho... Nada de muito valor. Não há ninguém... Que não tenha algo de valioso. Bem, eu... Eu tenho uns castiçais que são muito bonitos. Quem sabe o relógio que foi do meu bisavô. Já sei o que eu quero. E o que é? O que é? Quero o seu bebê. O bebê? Oh, não. Eu quero ser madrinha do seu bebê. Oh! Madrinha? Ah, sim, claro. Mas eu tenho que falar com a minha mulher. Nunca pude ter filhos. E sempre sonhei tanto com isso. Bem, como eu já disse, eu preciso falar com a minha mulher. É possível que de início ela não concorde, mas... Posso dar a ela coisas com as quais você nem sonha? A Maria? Que Maria, idiota, imbecil. Estou falando de sua filha. Sua mulher vai ter uma filha. Sei que vai ter uma filha. E como a senhora sabe? Tenho poderes especiais, seu imbecil. Será que você quer uma demonstração do que eu sou capaz de fazer? Uma filha. Está bem. Está bem. Eu preciso correr contra a Maria. Você é imbecil demais para educar uma menina. O menino talvez ainda desce. Mas uma menina... Não. De jeito nenhum. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a menina e eu mesma vou educá-la. Educá-la como uma rainha. E não se preocupe. Ela será muito feliz. Mas eu não serei feliz. E nem Maria. A senhora nem imagina o que esse bebê significa para nós. Saia daqui em seu índio, do ladrão de jardim. Não vá da minha frente. Saia. Vamos. Já. E não esqueça de levar os rabaretes. Afinal, eles já encostaram tão caro. Não é mesmo? Não. Desta vez, a bruxa me apanhou no jardim. Ah, querido. E você disse a ela que era por minha causa? Disse. Que era uma emergência? Disse. E ela? Ela disse que em troca que era o nosso bebê. O quê? O nosso bebê? Eu avisei que ela era uma bruxa. Não seja idiota. Não me chame de idiota. Eu não sou idiota. Primeiro ela, agora você. Ela o quê? É, ela disse que eu era idiota demais para educar uma menina. Um menino ainda podia ser, mas uma menina? Oh, não. Não. Isso quer dizer que... É, nós vamos ter uma menina. Oh, Claude. Então ele é mesmo? É, é uma bruxa. Oh, não. Acho que eu perdi a fome. Depois disso, Maria ficou com uma terrível alergia a rabanetes e, que se saiba nunca mais, em toda sua vida, tornou a comer um rabanete. Mas, como marido, Maria acalentava a esperança de fugir a ameaça da bruxa e ficar com a filhinha. Claude cercou a casa com restos de alho, arruda e cruzes de madeira. Depois, começou a ensinar sua mulher a atirar com um mosquetão. Ótimo! Exatamente onde deveria ficar o coração, se aquela bruxa tivesse o coração. Finalmente, no último dia da primavera, Maria teve sua filha, uma linda menina. Ela e o marido ficaram felicíssimos e muito orgulhosos. Claude, será que você pode tomar conta? Bota dela um pouco, eu passei boa parte da noite acordada. Ah, eu sei, eu sei. Eu também não dormi muito. Ah, venha com o papai. Oh, oh, coitadinha. Fique quietinha, filhinha, e não chore. Papai vai trazer um roxinol pra você. E se o roxinol não quiser cantar, eu compro um anel de diamantes pra você. Será que ele esqueceu? Já faz três meses. Eu não sei, espero que sim. Essa menina chora demais, mas eu sou louco por ela. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Amém. A bruxa apanhou a menina e desapareceu. Mudou-se para um país muito distante. Lá batizou-a com o nome de Rapunzel por causa do arbanete e escondeu numa torre muito alta no meio de uma floresta encantada. Fique quietinha, filhinha, não chore. Mamãe vai trazer um roxinol pra você. E se o roxinol não quiser cantar, eu compro um anel de diamantes pra você. Rapunzel cresceu acreditando que a bruxa era sua mãe e que sua mãe era uma bruxa. Pelo amor de Deus, mamãe já chega. Fique quieta, filhinha. Mas eu quero sair pra passear com Pegasus. Só mais um pouquinho. Ainda não acabei. 86, 87, 88... A bruxa jamais havia cortado o lindo cabelo dourado de Rapunzel. E o cabelo crescia e crescia e crescia. 96, 97, 98, 99, 100. À medida em que Rapunzel ia se tornando uma moça, a bruxa começava a temer que aparecesse um homem e finalmente a levasse para sempre. E por isso, um certo dia, prendeu Rapunzel num quarto no alto da torre e trancou a porta. Mamãe, o que você está fazendo? Oh, é para o seu próprio bem, querida. Acredite em mim, é para o seu próprio bem. Porque eu nunca posso decidir o que eu acho que é melhor pra mim. Não é justo. E quem disse você que a vida é justa? Quero sair daqui. Você estará segura na torre, Rapunzel. Homem algum poderá tocá-la enquanto estiver aí. Mas eu não quero viver em segurança. Quero viver em liberdade. Ora, Rapunzel, você é tão jovem e inocente. Você não conhece o mundo, querida. E como vou chegar a conhecer o mundo se me mantiver presa nesta torre? Eu vou lhe ensinar tudo. Vou ensinar tudo o que você precisa saber. Afinal de contas, faz muito tempo que ando por aí. Faz centenas de anos, desde muito antes de você nascer. E em todos estes anos, aprendi uma coisa, Rapunzel. Não se deve confiar nos homens. Eles mentem. Causam decepções. Eles roubam o que as mulheres têm de mais valioso. Mas eu nem conheço homem algum. Exatamente. E é assim que vai continuar. Vocês já acabaram? Serviço feito. Mamãe, volte aqui. Por favor, prometo que jamais vou pensar em homens. Pois morro de medo deles. Rapunzel? Rapunzel, jogue a trança. Rapunzel. E pra quê? Pra que eu possa subir. Pra quê? Para lhe dar a comida e a bebida que lhe trouxe. Eu não quero mais nada que venha de você. Tá bem. Volto amanhã. Veremos se você não muda de ideia. Nunca. Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel, jogue a trança. Depois de ter resistido durante vários dias, Rapunzel ficou tão fraca e com tanta fome que acabou cedendo e jogou a trança. Beba devagar, querida. Isto, devagar. Pronto. Está vendo como tudo fica mais fácil se me obedecer? Você tem muita sorte em ter uma mãe que ama tanto quanto eu. Se você realmente me amasse, não me deixaria presa nesta torre. Ora, Rapunzel. Desde o momento que você nasceu, eu tenho tratado como uma princesa. Dele de tudo. Tudo. Menos um pai. Oh. Oh, desculpe. Você nem liga pra mim. É, você tem razão. Tem toda. Toda razão, mocinha. Eu nem ligo pra você. Porque você não passa de uma menina boba e mal agradecida. Você é uma... Uma bruxinha. E quando penso nos anos e anos que passei sozinha aqui, tomando conta de você, para no final receber toda essa ingratidão. Você me mantém prisioneira e quer que eu lhe agradeça. Prisioneira? Seja boba. Você não está numa prisão. Está num... Num castelo. Num lindo castelo no coração de uma floresta encantada. There are millions of girls who'd give their right eye teeth to live in a place like this, Rapunzel. Why, you're surrounded by luxury. And look at that view. Darling, where are you ever going to find a view again? Well, I don't care about the view. I'm bored with it. Sim, eu sei que é bonito, mas com o tempo vai perdendo a graça. Eu morro de tédio olhando sempre a mesma paisagem, sem ter ninguém pra conversar e nem com quem trocar as minhas ideias. Oh, querida, não se preocupe. Não se preocupe. Mamãe virá visitá-la todos os dias. Sem faltar uma. Eu quero uma amiga. Será que sua velha mamãe já não lhe basta? Não é isso. É que eu quero ter alguém novo e diferente fazendo parte da minha vida. Para tirar você de mim? Nunca. Nesse caso, poderíamos viver aqui. Não, e não se fala mais nisso. Mas mamãe... Não, não, e não. Está bem. Se você quer companhia, está bem. Vou lhe arranjar a companhia. É mesmo? Sim. Eu cumpro o que prometo. Sempre. Perro? Um pássaro. Uma bela arara. O que pensou que fosse? Não sei. Acho que queria um homem. Um homem? Oh, Rapunzel. Uma arara dá muito menos trabalho que um homem. Acredite em mim. Ela vai ser uma ótima companhia para você. Não é verdade, Perro? Estique o braço. Isso, vá. As unhas são afiadas. Você vai acabar se acostumando. Perro vai lhe fazer companhia. E ao mesmo tempo tomar conta de você. Meu rabanete, sim. Passaram-se os anos e Rapunzel continuou presa no quarto da torre. Ficava cada vez mais triste pensando na vida que corria longe dela, do lado de fora de seu quarto. Jamais me casarei. Jamais me casarei. Jamais me casarei. Noivo marido terei. E as notas tristes e doces da canção de Rapunzel correram em todas as direções pela floresta encantada. Mas ninguém, ninguém além da arara ou da bruxa estava procurando para o filhas. Certo dia, porém, um jovem e garboso príncipe andava caçando pela floresta encantada e acabou perdendo o caminho. Jamais me casarei. Andou sem rumo por horas e horas tentando encontrar a trilha que o levaria de volta para casa. Os dias passarei o engenho e eu te verei mais solitão. Jamais me casarei. Foi quando, de repente, muito ao longe, ouviu um canto estranho e belo. Era a voz de mulher. Atraído pela doce tristeza que havia naqueles versos, o príncipe acabou chegando à torre onde vivia Rapunzel. Antes disso, quando já estava bem perto da torre, antes de ver Rapunzel, o príncipe viu a bruxa. . Não, 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 não. Adeus, minha rabanetezinho. Até amanhã. Rapunzel? Rapunzel, jogue a trança. Mas, quem é você? Meu nome é Henry. Príncipe Henry. Você é um homem? Um homem de verdade? Sou. Eu nunca vi um homem antes. É mesmo? Você nunca viu? Nunca. Será uma honra ser o primeiro. O que é exatamente um homem? Jogue a trança que eu subo até aí e você verá de perto. Não. Não, por quê? Minha mãe disse que não se deve confiar em homens. Com certos homens é verdade, mas não é esse o meu caso. Mas nem por isso deixa de ser homem. Oh, sim. Pelo menos é o que eu espero. E como vou saber se posso confiar em você? Eu lhe dou a minha palavra. Minha mãe disse que os homens mentem. Sua mãe não conhece todos os homens do mundo. Eu garanto que não minto. E jura também que não vai me decepcionar? Ou roubar o que tenho de mais precioso? Eu juro. Jura pela sua própria vida? Eu juro. Juro pelo que me é mais sagrado e pela minha própria vida. Então está bem. Eu não quero que minha mãe o veja aqui. Você tem o cabelo muito bonito. Tão comprido. Olá. Você é linda. Obrigada. Eu não quero parecer atrevido, mas acho que estou apaixonado por você. Obrigada. Você não sentiu nada? Eu quero dizer, quando eu cheguei, não sentiu? Oh, sim. Sim, senti, sim. Senti um calor e um calafrio pelo corpo. Sim. Mas senti também uma espécie de medo. Medo? Um medo gostoso. Nunca senti nada parecido em minha vida. Se for amor, então acho que estou apaixonada por você. Muito bom. É mesmo. Muito bom. Depois fica melhor? Quer me mostrar? Rapunzel? O que vamos fazer? Rapunzel? Venha aqui, venha. Rapunzel? Esconda-se ali. Fica aí. Rapunzel? Sim. O que é, mamãe? Rapunzel, você viu alguém rodando por aqui? Um homem? Algum por aqui? E como é um homem? Quando eu vinha para cá, passei pela floresta e vi rastros. Imaginei que poderia ter vindo aqui. Não? Quer dizer, não sei. Estava tirando uma soneta. Ah. Está bem. Quando encontrar, arranco-lhe os olhos. E com os miolos, faço uma sopa. Ah, mamãe! Ora, Rapunzel, não julgue sem ter experimentado. A verdade é que é deliciosa. Bem, agora vá dormir, filhinha. Continuarei caçando a nossa... sopa. Você já pode sair. Ah. Eu amo você. Meu amor. Acho que era você. Quieto. Minha mãe não pode saber que você está aqui. Ah, mas se eu falar com ela, disseram o quanto eu a amo. Não, não. Ela o mataria. É mesmo? Ou pior. O que pode ser pior? Ah, mas não me importa. Quero ficar ao seu lado. Quero casar com você. Quer mesmo? Sim. Verdade. Casaria comigo? Você é um homem dos meus sonhos. Melhor que o dos meus sonhos. e você é a mulher que eu sempre abriguei no meu coração. É como se sempre tivesse conhecido. Quer se casar comigo? Sim. Sim, eu quero casar com você. Rapunzel e o príncipe trocaram promessas de amor eterno e, daquele momento em diante, consideraram-se marido e mulher. Temos que sair dessa horrível torre antes que sua mãe volte. Mas como? Nós podemos... nós podemos descer. É verdade. Não há como sair daqui sem descer pela minha trança. Neste caso, podemos cortar o seu cabelo... Ah, não! Será que você não vê? Meu cabelo nunca foi cortado. É a única coisa que tenho de meu. Rapunzel... Seu cabelo é mais belo e mais longo do que já vi, mas não é a única coisa que você tem de seu. Você tem uma linda voz e um coração inocente. E com o tempo, seu cabelo voltará a crescer. Minha mãe disse que se eu cortasse o cabelo, atrairia a má sorte. E você acredita em tudo que sua mãe diz? Ela disse que o dia em que uma tesoura tocasse os meus cabelos seria o pior dia da minha vida. Está certo. Já que gosta tanto do seu cabelo, vou... Vou cortar uma árvore e construir uma escada. Não! Minha mãe vai ouvir. Então o que vamos fazer? Já sei. Traga quantos panos puder e faça uma escada para nós. Mas isso vai demorar. Sua mãe vai acabar me descobrindo aqui. Minha mãe só vem me ver de dia. Você poderá vir à noite, meu príncipe. O príncipe passou a visitar Rapunzel à noite e trazia peças de seda que ela ia trançando para fazer uma escada. Em pouco tempo a escada estaria pronta e Rapunzel poderia deixar a torre acompanhada de seu príncipe. Ela estava muito feliz. Meu amado me ama. Vejo o brilho da alegria. Um arco-íris ilumina a minha janela. Meu amado me ama. Rapunzel? 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 Jogue a trança! Rapunzel? Rapunzel. Rapunzel? Você parece tão leve, mamãe. Leve? Leve em comparação com o quê? Nada. Comparado com nada. Comparado com nada? Você parece mais leve que o ar. É isso. Alguma coisa está acontecendo por aqui. Alguma coisa que não me agrada. Rapunzel, você por acaso teria visto aquele homem? Homem? Que homem? Aquele que anda por aí. Continuo vendo rastros dele pela floresta. Mas não se preocupe, vou encontrá-lo. E quando encontrar, eu vou pegar... Meio herói de meu príncipe. O que foi que você disse? Meio herói de meu príncipe. Muito bem. Onde é que ele está? Onde é que se escondeu? Mas, mamãe, não há ninguém por aqui. Sabe que não deve mentir para mim. Não estou mentindo. É isso. O que é isso? Acho que estou imaginado. Rapunzel, quer casar comigo? Meu Deus. Muito bem. Muito bem. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou lhe dar uma lição. Não. Vou cortar o seu cabelo. Não. Todo esse seu precioso cabelo. E para de resmungar. Não. A culpa é toda sua. Menina mal educada. Não corte o meu cabelo. Não adianta. Não. É dela, mamãe. Não. Pronto. Agora vou. Não tornará a ver o seu príncipe. A bruxa arrastou Rapunzel para um lugar deserto muito distante. E lá a deixou abandonada a própria sorte. Mamãe? 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 Rapunzel, Rapunzel, tão bela como a flor. Rapunzel, Rapunzel, jogue a trança, meu amor. Eu peguei você. Até que enfim. O que você fez com Rapunzel? Quase nada. Perto do que vou fazer com você. Não consigo ver. Não consigo ver. Nunca mais você verá Rapunzel. Cego e separado da mulher que amava, o príncipe mergulhou no mais negro desespero. Passou longos meses alimentando-se de cerejas e frutos silvestres, com o coração sufocado de amargura. Até que, afinal, reagiu e decidiu partir à procura de Rapunzel. No deserto, Rapunzel havia dado à luz um casal de gêmeos, um menino e uma menina. Seus filhos eram filhos do amor, mas, mesmo assim, Rapunzel vivia muito triste. Eram crianças que, como ela, jamais conheceriam o pai. Se o anel de diamante tem vidro se transformar, mamãe faz um brinquedo pra gente brincar. Até que, certo dia, o coração de Rapunzel saltou de alegria. Meus filhos são filhos do amor. Meu príncipe. Rapunzel, é você? Sim. O que aconteceu com você? Estou cego. Oh, Deus. Mas não importa. Agora encontrei nada mais em porta. Venha, deixe-me ajudá-lo. Descanse a cabeça no meu corpo. Ah, meu querido príncipe. Procurei tanto. Procurei você pelas florestas, cidades, desertos. Embora meus olhos nada vissem, sua imagem estava gravada para sempre em minha alma. Ouvi a sua voz chamando meu nome. E agora, finalmente, estamos juntos. Ah, Rapunzel, não chore. Não chore. Não consigo parar. Enquanto Rapunzel chorava, uma lágrima deslizou e pousou nos olhos sem vida do príncipe. E, no milagre, devolveu-lhe a visão. Rapunzel. Eu posso ver você. Eu não posso acreditar. Eu estou vendo. Estou vendo você. Oh, meu príncipe. Meu amado. Nossos filhos. Cheia de orgulho, Rapunzel deu a conhecer ao príncipe e os seus herdeiros. Na vastidão do deserto, eles descobriram um feliz oásis de amor. Um menino. E uma menina. Feliz, o príncipe levou Rapunzel e seus filhos para seu reino. Ali encontraram, afinal, o pai e a mãe de Rapunzel e todos viveram juntos, felizes para sempre. Quer dizer, quase todos. A bruxa não viveu. Morreu pouco depois de endurecimento crônico do coração. Uma M thosea. Amém. E, por favor. Amém. 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 Amém.